Descubra com exclusividade quais as dúvidas mais curiosas que surgem na farmácia. Em primeira mão, saiba em detalhes como os farmacêuticos podem auxiliar nos cuidados com a nossa saúde. E mais, conheça o serviço que revolucionou o conceito de hub de saúde no Brasil. O Plantão Thelminha está no ar. Oi, gente! Mais um Plantão Thelminha começando. E como vocês já perceberam, hoje a minha missão vai ser tirar as maiores dúvidas de saúde. Só que eu não vou fazer isso sozinha, não. Vou ligar aqui pra Aline. Oi, Aline! Oi, Thelminha! Aline, me conta uma coisa. O que você mais escuta na farmácia? O que o pessoal quer saber, hein? Thelminha, a maior dúvida é sobre o papel do farmacêutico. Nosso papel é acolher e oferecer serviços essenciais, como aferição de prisão, glicemia, exames clínicos e vacinação para um rastreio completo. Sabia que mais de 72 milhões de brasileiros não têm acesso a esses cuidados? Orientar sobre a saúde é super importante para mudar isso. Somos o primeiro contato de muita gente e buscamos sempre soluções acessíveis e de qualidade. Além de educar sobre a prevenção, autocuidado e acompanhamento contínuo. E quais são as comorbidades que podem ser rastreadas através dos exames ofertados aí na farmácia? Aqui na PagMenos, em um dos mais de 1.100 consultórios farmacêuticos que temos em todo o Brasil, fazemos rastreio de doenças como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, covid, influenza, vírus sensicial, dengue e muitos outros. São mais de 25 os exames, acredita? E todos eles são feitos em consultórios farmacêuticos, com espaço super confortável, moderno e bem equipado, para atender os nossos clientes com todo o conforto e segurança. Pois é, gente! Vocês sabiam que hipertensão e diabetes estão entre as doenças crônicas mais comuns no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, mais de 38 milhões de brasileiros têm hipertensão. E cerca de 16 milhões convivem com diabetes. Essas condições aumentam o risco de infartos, AVCs e problemas renais. Para controlar esses problemas, é necessário mudar o estilo de vida, ter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, reduzir o sal e o açúcar, além de contar com acompanhamento médico e farmacêutico. Exames regulares, como a ferição da pressão e glicemia, também são essenciais para manter o controle dessas doenças. Thelminha, uma dúvida super frequente por aqui é sobre as vacinas. E sim, nós farmacêuticos somos aptos e capacitados para aplicar vacinas. No consultório farmacêutico, dispomos de vacinas contra gripe, epizóster, dengue, HPV, penamocósticas, bronquiolite e muitas outras. Gente, as vacinas salvam vidas. Quem aí não lembra da pandemia causada pelo coronavírus? Graças às vacinas, esse vírus foi controlado. Com as vacinas, a varíola foi erradicada e os casos de sarampo e poliomielite reduziram exponencialmente. Quem está nos grupos de risco, idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas, precisa estar com o calendário vacinal em dia. Ah, e outra vacina super importante é a da influenza, que deve ser aplicada anualmente. Vacina é proteção para você e para todo mundo, hein? E agora, por fim, mas não menos importante, Aline, essa é uma dúvida que eu sempre tive. Como é que vocês fazem para entender a letra de nós médicos? Eu tenho local de fala, viu? Mas minha letra não é tão feia assim, não. Olha, Thelmin, eu não tenho essa disciplina na faculdade, não. A gente sabe que fazendo o nosso trabalho com amor, tudo fica mais fácil. Ainda bem que vocês existem, viu? Ó, eu vou me despedir de você agora. Muito obrigada e eu aposto que nós tiramos as dúvidas de muita gente hoje. E ainda bem que vocês médicos existem também. A soma do nosso trabalho é sempre em prol da saúde dos brasileiros, Thelminha. E olha, te espero no Clínico e Farma, tá? Você e todo mundo aí do outro lado. Tchau, tchau. Um beijo, Aline. Pois é, gente. Não custa lembrar que os cuidados com a nossa saúde devem sim contar com uma equipe multidisciplinar. Mantenha sempre os seus exames em dia com check-ups anuais. No mínimo, pratique atividades físicas regulares, cuide da sua saúde mental, gerencie o estresse e durma bem. Esses são os pilares para uma vida saudável e longeva. E aí, gostou? Se você tiver mais dúvidas, é só deixar aqui nos comentários. Ah, e não esquece de acompanhar a Pague Menos aqui nas redes sociais para saber mais sobre saúde e bem-estar juntinho comigo. Tchau e até o próximo episódio.